Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você do sistema de som da LG que vem fazendo um sucesso incrível nos últimos tempos, recebendo avaliações super positivas, que é o modelo da LG, o X-Boom, dependendo da região que você está, o CL98. Galera, sempre que eu trago um item aqui pro canal, eu faço uma pesquisa e tento encontrar o melhor preço do Brasil nesse item, pra poder deixar como referência pra você o link aqui na descrição, né? E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo, então acesse o primeiro link da descrição, veja todas as informações, todas as características técnicas dele, veja todos os detalhes e se você adquiriu o seu, lembra de chegar aqui no canal de volta e deixar nos comentários o que você achou sobre esse sistema. Vai ser muito importante saber a sua opinião, você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo saber um pouquinho mais, então utilize os comentários pra colocar tudo o que você acha sobre esse sistema aqui nos comentários. Sua opinião também vale muito aqui no canal. Mas eu acho esse modelo muito bonito, não é à toa que ele está sendo tão bem avaliado, ele possui tecnologias muito legais, ele é extremamente potente, esse sistema de som, mesmo em volumes mais altos, você não conta com distorção de áudio, a qualidade do áudio dele é realmente incrível, bem sensacional, tem recebido excelentes avaliações por esse motivo. E eu quero falar as principais características técnicas que ele possui, pra que você possa entender um pouquinho mais. Primeiro que ele já começa na casa de 3.500 watts, isso aqui é muita potência, mesmo pra você que gosta de escutar música muito, muito alta. Esse modelo é incrível em relação de potência. Ele tem cornetas com aprimoramento nos agudos, pra você ter uma experiência ainda melhor no seu áudio. Ele conta com o sistema também do DJ Effect e também o DJ Boomerang, pra você que gosta de brincar e atuar como DJ. O DJ é nem brincar, pra você que já leva a coisa mais a sério e quer fazer ali suas mixagens, quer conseguir tirar um pouco, extrair um pouco mais do som. É muito legal esse sistema. Ele também tem um LG Music Flow Bluetooth e você também consegue gravar efeitos neles. Essas aqui são só algumas das tecnologias que eu vou abordar nesse modelo, mas você clicando no link na descrição, você vai poder ver tudo o que ele tem. Ele tem uma estrutura extremamente robusta, é muito bem desenvolvido e não é à toa que tá chamando tanta atenção e foi por isso que eu vim trazer um vídeo especialmente desse modelo, pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais. Então, acesse o primeiro link da descrição, se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente a experiência que você tá tendo com ele, tá? Deixa a sua opinião mesmo, dá a sua opinião completa aqui nos comentários, até pra que você possa ajudar outra pessoa também. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria também de pedir o seu like nesse vídeo. Gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você poder receber a notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo via WhatsApp, no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho. Compartilha com quem você gosta. Vai saber aí se você não ganha um desse de presente, de quem conhece você e de quem gosta muito de você. Muitas pessoas já me relataram bastante sucesso ao compartilhar alguns vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você ajuda o canal a crescer também. Esse é um ponto muito legal e um ponto que eu agradeço bastante sempre que vocês deixam like, se inscrevam e sempre que vocês compartilham. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem o nosso conteúdo e se manterem super bem informadas sobre tudo o que acontece no mundo da tecnologia. Legal? O link tá aí na descrição. Turma, não saia do vídeo sem antes conferir. Acessa, confira. Se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui e deixar um comentário pra gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, tchau.